O prédio do Hotel Campo Grande, que foi referência arquitetônica, inaugurado há 48 anos e está fechado desde 2001, a Prefeitura quer transformar em moradia popular, através do programa Retrofit do Governo Federal. Localizado no coração de Campo Grande, na rua 13 de Maio, quase esquina com Cândido Mariano, o prédio de 13 andares tem 117 apartamentos. O diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação, Enéas José de Carvalho, ocupou a tribuna atendendo o convite do vereador Chiquinho Teles e defendeu a revitalização de moradias no centro. Nós estamos buscando dar ordem de mais de 43 milhões de reais, 13 milhões para poder fazer a desapropriação do prédio e mais um montante para poder fazer a reforma do empreendimento. O dinheiro não está garantido, essa é a minha grande preocupação, é de que nós paremos diante de uma discussão onde nós podemos levá-las futuramente, diante da evolução dessa obra e como ela vai acontecer, para saber quais serão as pessoas que serão destinadas aos futuros beneficiários daquele conjunto habitacional e aí sim dar uma destinação para ele.